Olá, namastê, luz e paz pra você, a essência que existe em mim, saúda a essência que existe em você. Eu sou Patrícia Bonito, coordenadora do Ganesha Núcleo de Yoga. E é claro, João Moura, que hoje eu estaria aqui no Ara Saracura, junto com as minhas meninas que estão se formando, as minhas sementinhas que foram plantadas, né? Foram aí seis sementes plantadas no nosso curso de formação em Rata Yoga, sementes essas que já estão germinando, florescendo, já estão ministrando as suas práticas. E eu fico muito feliz em estar aqui com elas nesse final de semana no qual a gente está gravando esse quadro, finalizando um ciclo, né? Foram 15 meses de muito estudo. Um final de semana por mês a gente se encontrava pra compartilhar a Yoga. Eu, a Daniela Nunes, a Andressa Mendonça, o André de Rose, a Vanessa Tortelli, a Tatiana Oliveira, a Manu Andrade, todos estiveram, são meus professores convidados do curso. Todos estiveram presentes conosco pra compartilhar a Yoga com essas seis lindas sementinhas que vocês vão conhecer, já conheceram duas agora e nos próximos programas, as demais meninas que agora, instrutoras de Yoga, formada pelo Purnam. O Purnam, ele é o nome dado ao nosso curso de formação que acontece lá no Ganesha Núcleo de Yoga. O Purnam formou cinco turmas no estado de Minas Gerais, na cidade de Itajubá. A turma Chandra, essa que vocês estão conhecendo através do programa, é a décima turma em Aracaju, então a décima quinta turma que se forma pelo Purnam. O Purnam tem como finalidade formar instrutores de Yoga, mas mais do que isso, é uma linda jornada de autoconhecimento. Então, a importância de fechar ciclos na vida, a gente tem que trazer pro nosso dia a dia. A vida, ela é cíclica, as coisas nascem, passam por um momento e depois elas se fecham. E nós temos que fechar esses ciclos. Fechar, às vezes, de forma até um pouco mais forte, um pouco mais intensa, pra que possamos deixar para trás aquilo que já não nos cabe mais. E a melhor forma de saber momentos pra encerrar ciclos, além dos momentos, né, como esse que a gente tá vivenciando aqui, no qual se encerra um curso e se fecha um ciclo, mas é você parar e se olhar, observar a sua vida de fora, como se você desse um passo para trás e observada se a sua vida acontecendo ali dentro de um círculo. E como você se vê dentro deste círculo acontecendo na sua vida e vendo o que é que você precisa finalizar, o que é que você precisa fechar, quais são os ciclos que você precisa encerrar para que a sua vida possa seguir. Quando fechamos ciclos, abrimos espaços para que novas coisas cheguem e aconteçam na nossa vida. Então, observa um pouquinho a sua vida de fora, dá um passinho pra trás desse círculo de vida que você tá vivendo e observa o que é que você tem que finalizar pra abrir esse espaço dentro deste círculo pra que o novo chegue. Fique bem, se cuida, se quiser conhecer o nosso espaço, 996804469. Além de práticas de yoga, temos vivências, temos retiros, temos workshops e o nosso curso de formação. Fique bem, se cuida e até semana que vem. Namastê. Pois é, gente, nós estamos aqui no Aracaracura. Eu quero só repostar o convite. Se você quer passar o fim de semana, se você quer passar o dia, vem de manhã, curte, se diverte. Aqui a gente tem trilha, você pode andar cavalo, você pode andar charrete, você pode realizar o seu casamento. Não é como, cadê Rafael e... Falamos de casamento, ele fugiu, pegou no pé, né? E esse camarada já enrola a mulher há 10 anos. Imagina isso, né? Vibrações pra eles, por favor. Então, aqui no Aracaracura é assim, mas você pode, então, vir curtir, passar o dia, o fim de semana, é sentir-se fazendeiro por um momento. Sonhar não paga nada, paga vindo aqui, mas sonhar não. Eu posso fazer um agradecimento? Posso, por favor, por favor. Primeiramente, agradecer a Deus, né? Que acima de tudo é Deus. Sem Deus não somos nada, né? Perfeitamente. Que Deus abençoe essa praça, né? Com certeza abençoe, já está abençoado. Tem muitos anos de vida, meu cumpadre Joaquim e a doutora Vila. E agradecer essa oportunidade de sempre estar aqui nos melhores momentos. Sempre acolhida com muito carinho. E que venha outras vezes esse momento maravilhoso. E estou muito feliz de estar participando dessa aula. Desculpa. Muito bem. Não precisa chorar, não. Chorar, você pode chorar depois, né? Tá bom. Mas aqui tem ele, nosso anfitrião, né? Que pulou trisco lá, meu pai. Pouca coisa. Joaquim Macedo, tudo bem, meu carão? Tudo bem. Você disse que não queria falar? Não, nem eu vou lhe perguntar nada. Mas o que é que você quer falar mesmo? Eu não queria falar. Você quer que eu fale? Eu quero que você diga alguma coisa. Pelo menos diga boa tarde, professor. Pode vir ali. Boa tarde. Pode vir olhando pra cá. Moura. Pode vir olhando pra cá. Pode vir pra cá. Olha, é muito bom ter aqui meu cumpadre Wilson. Wilson foi das pessoas. É, porque a primeira vez veio ver aqui. Balança da compra, ver, andar aqui. Veio o Wilson. Veio o trivial aqui, do início da Saracruz. Fernando, Hérgio e Wilson. Sempre estiveram. É claro que isso dá uma emoção pra gente. Vê assim, que tem esse tempo desde 94, foi 94, ele vem até hoje. E como é bom receber o Emílio. Hoje vem aqui, o Márcio veio aqui, o Thelma, o Fernando com graça, o Wilson e minha comadre. E tantos outros. Aqui é minha casa, aqui é meu ar. Aqui eu me sinto bem. Os fúdios bons, até os cachorros aí estão lindos, né? Mas deixar pra lá porque faz parte da comunidade. Da comunidade, exatamente. Faz parte desse ecossistema. Gostei, viu, Mílio? Mas Joaquim, você disse que queria falar pra exatamente dizer a razão dessa praça. Por que essa praça não era o acervo? Sabia que essa praça tem um símbolo. Foi ela que escolheu o primeiro, não fui eu. Eu queria fazer ali. Eu botava o banco, tava com esses bancos, fui lá do colégio e tal. Eu coloquei aqui, não queria jogar porque eu acho que tem coisa que não pode ter de ser. Eu sou muito reaproveitamento saudável, né? Saudável, não é porque não é. Suspentável. Aqui tem uma árvore, que você falou que tem que acabar com a terra, mas que representa muito família. Meu pai era carpinteiro, fazia carro de boi. E a árvore que ele mais preservava, que era a matéria-prima dele. Gente, então é assim. O Aracara Pura é essa felicidade, é esse prazer. Eu espero que vocês também tenham gostado e tenham curtido como nós aqui curtimos fazer. Esperamos nos encontrar no próximo sábado. Se Deus nos permitir, ele irá sim. Então um beijo no coração de todos e até lá. Obrigada. Obrigada. Obrigada.